O que organiza esse campeonato, que é o professor Marino, a Sandra, tomou essa iniciativa para que isso acontecesse como incentivo para essas crianças, porque o esporte, tudo isso, mas o que tira as crianças de pensamentos ruins, de pensamentos negativos. E aqui, essas pessoas são um grande exemplo. Está aqui a Catrina, que também tomou essa iniciativa junto com eles, o Assis também, que é uma pessoa que está aí lutando para que isso tenha continuidade. Esse professor aqui, que tem um nome muito bom aqui em casa, sempre está aí correndo atrás de melhorias para o esporte, sempre fazendo coisas novas, incentivando as crianças a estar presentes nessa aventura aí que é bom e atrai as crianças para se ocuparem. Então, gostaria que o professor deixasse um obrigado para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Foi um tempo, a gente espera que tenha não só a ajuda do Poder Público, mas também da iniciativa privada. Os empresários, como o Alcão Dino, que sempre vai, a sua mulher casa está na área esportiva, que amanhã depois eles possam vir a ser um funcionário nas grandes empresas de prática e, por acaso, não saírem aqui atletas como nós temos em casa, como o Paulo Miran, que tocou muitas vezes aqui na Vila Operária. Essas pessoas que ajudam a levar o mano de nossa vila e para fora, que a Vila Operária era uma das vilas esquecidas aí do município de casa, e agora com essas pessoas, com nós aqui abraçando a causa de levar a Vila Operária para fora para mostrar que aqui na Vila Operária tem gente de bem, gente boa, gente honesta, que está buscando cada vez mais coisas boas para si. Aqui está esse exemplo dessas pessoas, esse jovem, nosso agradecimento a essas pessoas aqui, que são exemplos de castrência, que abraçam essa causa da Vila Operária. E a Vila Operária é uma vila aí que merece essa atenção, esse carinho. E essas pessoas aqui, como o professor acabou de citar, aqui é essa aí, pessoas importantes desse campo. Paulo Miranda já jogou nesse campo, né, professor? Márias vezes, uma pessoa jogou várias caminhadas, uma pessoa representando o Castro aí, o Castro da Fora. Às vezes, você já castreiça, né? Natural de Castro, né? O Castro que fez com que ele desenvolvesse as capacidades do Incessário para se tornar um atletista. Não é só o jogador do futebol, mas o ser humano. É importante porque eu já estou aqui na Vila Operária, amado de vida. E daqui, muitas famílias se constituiu dentro da Vila Operária, através do esporte. Então, o esporte é saudável para que se possa constituir família. E isso é mais importante. Nós temos aqui o Flávio Alves, que está nos filmando, tem o Mané, tem o Neu, e assim, outros demais, que só não foram no salário, porque eles não precisam oportunidades, mas capacidade que eles tinham. Então, nesse ano que eu estou na Vila Operária, nós estamos fazendo muitos talentos, e eles se perderam, não com o vínculo marginalizado, mas sim para eles. Isso mesmo, professor, que está registrado esse momento. E daqui, podem sair futuros profissionais, pessoas que podem representar a nossa cidade, Brasil afora, como já aconteceu no Pouco Milano. Escanteio para o São Paulo. Tiago Mendes já vai arrumar para fazer a cobrança. Autorizado o Tiago Mendes, partiu a cobrança lá para a área, a bola vem pelo alto, o toque de cabeça! Gol! Do São Paulo! É dele! É de Paulo Miranda, aos quatro minutos, para empatar o jogo! Cobrança precisa do Tiago Mendes! A defesa do Santos não subiu! Observe! E o Paulo Miranda ficou à vontade! É dele! É de Paulo Miranda, aos quatro minutos, para empatar o jogo! E o Paulo Miranda, aos quatro minutos, para empatar o jogo! E o Paulo Miranda, para empatar o jogo! E o Paulo Miranda, aos quatro minutos, E o Paulo Miranda, aos quatro minutos, para empatar o jogo! E o Paulo Miranda, aos quatro minutos, para empatar o jogo! E o Paulo Miranda, para empatar o jogo! para empatar o jogo! E o Paulo Miranda, aos quatro minutos, para empatar o jogo! E o Paulo Miranda, aos quatro minutos, para empatar o jogo! E o Paulo Miranda, aos quatro minutos, e o Paulo Miranda, e o Paulo Miranda, Amém. Amém.